Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária Bora gente, isso aqui parece ser um tema até sério, tá? Até o André aí, um dos ADM que mandou pra mim, pra eu assistir. Parece que outros youtubers também viram esse vídeo aqui, então eu vou assistir com vocês naquele esquema, tá bom? O nome do vídeo é de noite na floresta mais controversa do Japão, tá? Vou ver aqui do que se trata exatamente, mas parece que é um tema bem sensível. Então, é... bom, vou deixar esse link no caso, na descrição no final, tá bom? E vamos ver o que esse vídeo tá mostrando de verdade. Pela expressão do pessoal que fez GX desse vídeo aqui, parece uma parada bem... Opa, parece ser uma parada bem séria, tá ligado? Então, só bora acompanhar aqui junto comigo naquele mesmo esquema em 3, 2, 1, playa! Vamos lá! Mano, tem que ter muita coragem pra fazer isso, tá maluco, bicho? Isso é louco, é? Bom, isso é real, não é jogo. Parece até aquele jogo do Slenderman, que começa assim numa floresta também. Eu não joguei muito não, mas esse pouco assim tá me lembrando o jogo, tá ligado? Eu acho que é Slenderman, se eu não me engano. Começa na floresta. Tá doido, mano? Olha a escuridão disso. Nossa, mano. Acho que esse é um dos vídeos mais pedidos, não só no meu canal, mas pra todo mundo, eu acho que cria conteúdo aqui no Japão, acho que todo mundo sempre pede, pra gravar na floresta de Aokigahara, que é mais conhecida no ocidente como a floresta do suicídio, né, aqui no Japão. Como o nome já diz, né, essa floresta, ela é conhecida, infelizmente, ela é conhecida pela quantidade de suicídios que acontecem lá dentro. Até 2003, tinha uma média de mais ou menos 100 corpos que eram encontrados por ano dentro da floresta, e de 2003 pra cá, eles pararam de divulgar, o governo parou de divulgar quantos corpos eles encontram por ano, pra tentar justamente desassociar a imagem da floresta com os casos de suicídio, mas... Mas não dá certo, ela ainda tem essa fama, porque eles ainda acontecem hoje em dia. Foi a primeira vez que eu fui pra lá, tava bem frio, porque aqui em Tóquio não é tão frio, né, então eu não tava preparado. Quando eu entrei na floresta, tava mais ou menos uns menos 4 graus. Dentro da floresta é mais frio ainda. Eu fazia questão que tivesse de noite, né, então eu esperei escurecer pra entrar na floresta. Gravei lá, e enquanto eu estiver fazendo a caminhada lá, eu vou contar um pouco sobre a história do lugar, a razão pela qual ele é conhecido, pela qual acontecem os suicídios lá dentro, né. Aham. E é isso aí, vamos lá. Mano, mas que coragem, hein, bicho. Sabe que um tempo atrás, eu tava conversando com um amigo meu, japonês, né, e eu tava falando lá sobre a violência no Brasil, né, que todo dia, infelizmente, tem uma penca de gente que morre, né, por conta da violência e tal. E aí ele falou assim que no Japão não é muito diferente, que no Brasil as pessoas matam umas às outras, mas que aqui no Japão eles se matam eles mesmos. E aí eu falei pra ele, né, que que eu acho que não dá pra comparar uma coisa com a outra, porque primeiro que são problemas completamente diferentes, né, mas a violência mata muito mais no Brasil do que o suicídio no Japão, né, a gente tem esse costume de achar que o Japão é um dos países com mais casos de suicídio no mundo, né, os próprios japoneses têm essa impressão, que nem esse cara mesmo, né. Aham. Mas na verdade, se você for ver o ranking, o Japão tá em 49º em casos de suicídio no mundo. Então, assim, tá bem longe, né, tá bem longe do topo, na verdade. De fato. O que chama atenção, geralmente, é se você comparar com outros países desenvolvidos, né, se você comparar com as outras estatísticas do Japão, a qualidade de vida, a longevidade do povo, né, aí acaba chamando atenção a quantidade de suicídio que tem aqui, mas essa coisa de que o Japão é o país com mais suicídio no mundo, isso é um mito, na verdade, né. Mas eu acho que o motivo pelo qual a gente tem essa impressão é principalmente porque aqui no Japão o suicídio, ele é culturalmente romantizado há muito tempo, tá ligado? Desde a época dos samurais, né, que cometiam o sepucu, que é aquele suicídio por estripamento, né, justamente pra provar o autocontrole, né, eles faziam isso em cerimônias públicas, às vezes diversos samurais de uma vez, que era justamente pra... Eles acreditavam que assim eles recuperavam a honra deles quando eles perdiam uma batalha ou quando eles cometiam algum crime, alguma coisa assim. E na Segunda Guerra Mundial também, né, o Império Japonês sempre perpetuou nos soldados essa ideia de que era melhor tirar a própria vida do que ser capturado pelo inimigo, né. Fora as táticas de guerra suicida, né, a carga banzai, os kamikaze, né, e tudo mais. E até aqui mesmo, né, hoje em dia ainda, a Floresta de Aokigahara é um lugar em que centenas de pessoas tiram a própria vida todo ano. Tem muitos japoneses que viajam, né, centenas de quilômetros de outras cidades aqui do Japão pra vir até aqui se matar. Isso, caramba. Isso é uma forma de romantização também, né, você ter um lugar com essa fama, essa idealização de vir aqui, cometer o suicídio, né. E tudo isso acontece principalmente porque Aokigahara realmente não é uma floresta comum, tá ligado? Essa floresta aqui, ela fica na base do Monte Fuji, que é o maior vulcão aqui do Japão. E o solo da floresta é composto de lava endurecida, né, lava que escorreu até aqui na última grande erupção do Monte Fuji, solidificou e a floresta se formou em cima. E isso muda tudo, tá ligado? O fato do solo da floresta ser majoritariamente composto por rocha vulcânica, né, torna esse lugar aqui extremamente peculiar, né. Primeiro porque como o solo é rochoso, né, o mato não se alastra como numa floresta comum, né, o mato não fica alto. As próprias árvores, né, se você for ver, as árvores têm as raízes saltadas, né, justamente porque o solo não tem profundidade. E além disso, as rochas também diminuem a temperatura. Dentro da floresta é mais frio do que o normal, tanto que tem até algumas cavernas de magma aqui dentro da floresta que ficam completamente congeladas no inverno, né. Mas eu acho que o mais bizarro de tudo, né, que é o que todo mundo sempre fala e estando aqui realmente é o que mais chama a atenção, é que como as rochas vulcânicas são porosas, né, elas absorvem o som, tá ligado? Então assim, essa floresta é até inacreditável, tá ligado? Chega a ser inacreditável o quão silencioso é esse lugar, tá ligado? Você não escuta um inseto, você não escuta um pássaro, nada, nada, nada. É tudo estático, né. E na verdade, até pelo solo ser rochoso também, tem bem poucos animais que habitam essa floresta. É completamente diferente das florestas tropicais que a gente tá acostumando no Brasil, né. Inclusive existe um boato de que as bússolas tradicionais não funcionam dentro da floresta porque as rochas vulcânicas emitem magnetismo, né, que acaba puxando a agulha da bússola na direção errada. Mas parece que isso só acontece se você tentar usar a bússola muito próximo do chão, né. Se você usar na altura normal em que uma pessoa normalmente seguraria uma bússola, parece que ela funciona normalmente, né. Então, assim, por conta de todas essas peculiaridades, né, essa floresta, ela sempre foi rondada por muito, muito misticismo, né, muitas lendas. E até o século XIX acontecia dos japoneses praticarem aqui um negócio que eles chamam de o bastê, né, que é uma prática mitológica do folclore budista em que os jovens, eles levam os pais ou os avós idosos pra um lugar remoto, né, no meio das montanhas ou numa floresta afastada que nem essa daqui e abandonam eles lá pra morrer, né. É uma prática de senicídio, que chama, né. O que é isso? E isso, obviamente, não acontece mais hoje em dia, né, mas as lendas ficaram, né. Muita gente acredita até hoje que essa floresta seja amaldiçoada pelos fantasmas das pessoas que morreram aqui, né. E, além disso, nos anos 60 teve uma novela que fez sucesso aqui no Japão que se chamava Kuroi Jukai, né, que terminava justamente com um casal de amantes cometendo suicídio aqui na floresta, né. E foi justamente lá pros anos 60 que os casos de suicídio aqui começaram a aumentar. Então tem gente que também associa uma coisa à outra. Tá ligado? E hoje, hoje em dia, a floresta de Aukigahara, além de ser o local de suicídio mais comum do Japão, é o segundo do mundo, né. Só fica atrás da ponte Golden Gate lá em São Francisco, né. O pessoal se joga. Hoje em dia, nas entradas da floresta aqui, tem diversas placas, né, incentivando as pessoas a buscarem ajuda, né, dizendo o quanto a vida delas é valiosa e tal. E a principal forma, né, de suicídio que acontece aqui é por enforcamento, né, nos galhos das árvores e a segunda é por overdose de medicamentos, né. Pelo que parece, né, pelo que eu li, a maior parte dos suicídios acontece em março, né, que coincide com o fim do ano fiscal aqui do Japão, né. Então muita gente atribui a causa da maior parte dos suicídios à perda de emprego ou a falência de negócios e coisas assim, né. Mano, nesse momento eu comecei a ouvir alguém assobiando, velho. Tinha alguém assobiando uma música no meio da floresta, mano. E eu não tinha, tipo, noção, assim, de onde que o som tava vindo exatamente, se era da minha frente, das minhas costas, né. Então eu não sabia nem se eu tava andando na direção do som ou ao contrário. Tá doido. Ih, pior que eu tô ouvindo. É bem distante. Tá doido. É muito difícil, cara, saber se você tá perto ou longe, realmente. É... Por causa do eco. Ele vai pra todas as direções. A não ser que você seja muito perto, aí você percebe. E aí, depois de um tempo, o som parou e... E atrás de mim eu ouvi o barulho de passo e eu virei e tinha um cara atrás de mim, mano. Não sei se ele veio de outra trilha e acabou atrás de mim. Mas parecia um cara, tipo... Assim... Tava mais ou menos que nem eu, assim, com a lanterninha, com a mochilinha. Acho que ele tava mais explorando mesmo o bagulho, tá ligado? Não acho que ele tava entrando pra se matar nem nada do tipo. Calma, mas o susto. Imagina. Opa. O susto, mano. Tá doido? Mano. Isso é uma das coisas que me dá um medo do caramba, meu irmão. De entrar nesses lugares assim por causa disso. Tá ligado? Mano. E se esse cara ele decide voltar ali? Ele é um cara mal intencionado? Tá ligado, né? Sei lá. De repente ele percebeu a fama do lugar e falou, ah, já que de repente as pessoas... Aqui tem a fama das pessoas, né? Fazer o que fazem. Então eu vou lá pra ajudar elas. Se é que me entende, tá ligado? Mano. Ok. Tá voltando ou ele tá indo? Tá indo, né? Esse aqui tá indo. Tá se afastando, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, aí. Ah, doido? E é nóis. Mano, tenso, hein? É tenso, mano. Cê é louco. Acabou, né? Já acabou. Bom, gente. Tá aí. Esse daí é um canal que, inclusive, eu não conheço, né? É o canal do Baka Gajin. Tá? Eu vou me inscrever aqui no canal dele. Tá bom? Pra dar uma moral. Porque, mano, tem que ter coragem pra caralho pra fazer isso, tá? Deixar minha inscrição e likeão. E vou te contar um negócio, hein? O cara é corajoso. É como eu acabei de falar aqui e vou repetir de novo. Eu não teria coragem de entrar num lugar assim salvo se, talvez, com duas, três pessoas ali junto comigo. Tá ligado? Porque, querendo ou não, um fica na frente, o outro fica mais de lado assim, o outro vai cobrindo a retaguarda e tal. Aí, show de bola. Tá ligado? Mas é muito arriscado o que esse garoto fez. Porque, mano, tudo bem que a Floresta ela tem essa... 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 essa fama, né? De pessoas fazerem o que fazem. Eu tô tomando todo o cuidado possível aqui. Eu vou tentar censurar também em algum momento. Mas é muito provavelmente que o YouTube ainda venha a implicar. Mas ok. Mas não assim. Pode ter outra pessoa mal intencionada ali. Com o pensamento do que eu acabei de falar. Pô, já que as pessoas estão vindo aqui ou a Floresta tem essa... essa fama das pessoas virem fazer o que fazem, então eu vou lá pra, né? Ajudar, de certa forma. Certo, você não entende? Entendeu? E vai que aquele maluco que tava vindo de encontro dele era um desses mal intencionados. Não tem como saber. Graças a Deus não era tanto que ele postou o vídeo. Mas não tinha como saber. Entendeu? É muito arriscado. Mas agora falando do problema aqui do principal aqui do vídeo do que ele quis mostrar. Mano, é triste. É triste. Mas infelizmente é uma realidade que acontece e eu já ouvi falar realmente que no Japão tem muito dessa taxa assim, né? De suir, né? Muitas das vezes por causa de trabalho. Aqueles trabalhos que, mano, o pessoal lá eles trabalham e trabalham muito, tá? Eu já vi casos de pessoas trabalhando ali 10 horas todos os dias, tá ligado? E é... Aqui eu já trabalhei como vigilante 12 horas, mas é dia sim, dia não. Ou seja, eu tinha... Eu trabalhava 12 horas, no outro dia eu descansava, trabalhava 12 horas, no outro dia eu descansava. Lá não. Eles trabalham quase isso, mas todos os dias. sem contar também quando acontece de alguém ficar sem nada, né? Perder tudo, falir por algum motivo e tal. E aí eles vão e fazem isso. Então assim, eles são bem radicais com essa parada, tá ligado? É um negócio assim triste. E é triste mais ainda saber que é uma parte... É como algo cultural, romantizado. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não levem isso para uma coisa romantizada. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Se precisarem de ajuda, tenha quem vocês recorrerem, tá ligado? Falem com o pai de vocês, se vocês ainda moram com os pais, com o seu cônjuge, com o amigo, conversem. Não deixe chegar ao ponto de você pensar, tá ligado? em fazer isso daí. Porque isso não é a solução, te garanto, não é. Muito pelo contrário, você só vai fazer outras pessoas ao seu redor sofrerem muito, tá ligado? Muito. Já é triste quando acontecem acidentes, quando é você que causa o próprio acidente com você mesmo, então, vai por mim. Se você não quer isso com a sua família, não faça isso, tá ligado? Eu não tô nem entrando aqui em parte de, ah, se você fizer isso, tu vai pro inferno. Mano, quem sou eu pra falar isso? Eu não sou nada, tá ligado? Mas, mano, é isso. Eu não tenho muito o que falar. O link vai estar aí na descrição. Espero que tenham curtido o meu reaction. E, como eu falei, repito, se precisarem de ajuda, tem até um telefone aqui, parece que é o 188, né? Parece que tem uma organização que ajuda nessa questão, então, mano, ajuda tem. Você tem que correr atrás pra pedir. Tá bom, gente? Tamo juntos. Obrigado, até a próxima. E valeu. Tchau, 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 tchau.